O presidente americano Donald Trump advertiu nesta quarta-feira que os furacões das últimas semanas vão reduzir o crescimento econômico dos Estados Unidos no terceiro trimestre. O produto interno bruto, um indicador da atividade econômica, vai ser divulgado nesta quinta-feira. O crescimento do PIB no último trimestre alcançou 3%, bem mais que o projetado. E neste trimestre, eu acredito que teria sido melhor, mas os furacões terão impacto. Duas fortes tempestades atingiram o sul e o sudeste dos Estados Unidos, deixando parte de Houston inundadas e arrasando o sul da turística Flórida. Houston é um dos principais centros petroquímicos do país. Em Porto Rico, que também tem foco no turismo, muitos locais continuam debaixo d'água, enquanto comida, água e combustível tornaram-se escassos após a passagem do furacão Maria. O Federal Reserve, o Banco Central americano, advertiu que o impacto dos três furacões vai complicar as previsões econômicas de curto prazo. Datum é um dos globos investimentos no Brasil. A partir do desertor part. Obrigado.